Saudade 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 Um dia e noite estás comigo Pois vivo Constantemente a recordar Minha amada Saudade Que abre vias as distâncias Tornando Presente o que tão longe está Saudade Saudade Meu coração Que vive ansias Sem teu auxílio E saudades Morrerás Faz tanto tempo Que ela partiu Para bem longe Foi em seus olhos O meu olhar E hoje as cegas Tão solitário Quanto monge Quanto monge Pra que ela volte Vivo chorando A rezar Saudade Saudade Meu coração Meu coração Que vive Ansias Sem teu auxílio De saudades Morrerás Boa Uma A CIDADE NO BRASIL